O seu marido tá te preocupando, não é verdade? Deus me contou. Só que Deus manda dizer pra você, tira essa preocupação, porque o seu marido vai ter um encontro com Deus. O seu marido vai ter uma experiência espiritual que vai fazer ele mudar completamente. O seu marido precisa desse chacoalhão de Deus. Vai ser um susto, vai ser algo que ele vai ficar pensando, vai ser algo que ele vai vir contar, assustado, o que aconteceu. E você vai se lembrar, vai se lembrar da hora que o Senhor falou contigo aqui por intermédio desse vídeo. Você acha que você vem pra um vídeo desse aqui em vão? Não! Deus trouxe você aqui pra dizer, pra tranquilizar você, a dizer a ti, o teu marido vai ter um encontro verdadeiro com a minha presença. Já escreva o primeiro nome do seu marido nos comentários, porque nós precisamos orar por ele, porque ele vai precisar de muita oração, porque ele vai começar a caminhar com o Senhor e ele precisa ser regado de oração. E você não vai saber se chora, se ri, se liga pra amiga pra contar, vai ser a coisa mais linda. Este que te dá trabalho, vai te dar riso e alegria. Amém!